Fala aí guerreiros, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal! Pessoal, é o seguinte, quem fala é Marcos X-Tech. Hoje eu tô passando aqui pra deixar pra vocês aí um link na descrição, manutenção de motos, aí das motos 9-9. Você que acompanha meu trabalho, tô deixando aí um PDF pra você que curte motos, desmontar o motor, montar novamente. Basta você seguir o passo a passo aí e também, você que tem curiosidade, já baixa aí o link na descrição desse vídeo, manutenção de motos Today e CG Cargo 9-9. Vou deixando o link na descrição desse vídeo pra você que é amante de motos.